O que é o Jornal do Trabalhador? O que é o Jornal do Trabalhador? O que é o Jornal do Trabalhador? A negociação até agora não avançou e a categoria já se preocupa bastante. Vamos falar também sobre o índice de preço ao consumidor que sobe no Brasil. O aumento veio depois de uma queda que foi registrada no mês de dezembro. E também vamos falar sobre o Sindicato dos Químicos. Vamos avaliar a negociação que foi fechada nas últimas semanas. E vamos falar também sobre a reforma trabalhista. Tudo isso a partir de agora até as 19 horas. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador Você que nos acompanha aqui no Jornal do Trabalhador com certeza nos ouviu falar sobre o acordo que foi firmado com a categoria dos trabalhadores da indústria química. A gente mostrou aqui cenas da greve, da paralisação que ocorreu. Falamos a respeito dessa negociação difícil. E hoje a gente recebe aqui o presidente da categoria para falar como é que foi essa negociação. E também dar algumas orientações aos trabalhadores. Está conosco mais uma vez o Carlos Decordes, mais conhecido como Dé. Dé, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar novamente aqui. Dé, faz mais de dois anos que a gente tem aqui o Jornal do Trabalhador. Já acompanhamos outra negociação. Mas essa foi a mais difícil comparada com um ano para o outro ano. Como é que vocês avaliam essa negociação? Não teve um ingrediente a mais esse ano, né? Com certeza. Na verdade, o ingrediente que tem e que ainda está tendo e vai permanecer por muito tempo, justamente, foi a reforma trabalhista. Que entrou em vigor a partir do dia 11 de novembro. E a gente costumava dizer lá no início, e falamos para a categoria durante toda a negociação, e também onde a gente podia falar na sociedade, no meio de comunicação, que nós, aqui na região, estávamos no olho do furacão. Que é uma das primeiras categorias que íamos negociar justamente no mês da implementação da reforma trabalhista. Isso foi o que aconteceu. E, claro, o sindicato patronal veio alegando várias questões que foram aprovadas na reforma trabalhista, mas que a nossa convenção veda, ou seja, não permite que faça. E aí, claro, houve o embate, houve a discussão, houve realmente... Tivemos que ir à greve para poder manter as conquistas de longos anos que nós temos dessa categoria. Pois é. E essa manifestação, as paralisações que ocorreram, a gente acompanhou também, né, Dé? Foram momentos bem tensos, difíceis, de uma briga na justiça desde o começo, né? Exatamente. Na verdade, o sindicato patronal, e a gente comentou isso muitas vezes já, quando você é eleito para defender uma categoria, você tem que ter muita responsabilidade. E, infelizmente, o sindicato patronal não veio à mesa. Ele indicou aí, os empresários da região indicaram dois advogados, um de Cristiúma e um de Rio Grande do Sul, para estar na mesa com a gente, que eles não conhecem a categoria, somente o advogado de Rio Grande do Sul, não conhece a situação dos trabalhadores dessa categoria, das empresas dessa categoria, e aí, claro, aí não tem como você avançar na negociação, não tem como você discutir uma proposta que vá de encontro àquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras querem, desejam, e aí é onde travou a negociação. Foram aí quatro reuniões, durante o mês de novembro, dia 8, dia 13, dia 20, dia 29 de novembro, onde a gente, na mesa, congelou a discussão, quer dizer, travou a discussão, o sindicato patronal veio aí com proposta de retirar direitos dos trabalhadores, dar só a inflação, tirar algumas das conquistas que nós tínhamos na convenção e continuamos a ter, porque permaneceu na convenção, e aí não tinha como você sentar. Aí, a partir do dia 5 de dezembro, aconteceu a greve de dois dias, dia 5 e dia 6 de dezembro, e aí depois o sindicato patronal achou por bem de entrar com o dissídio de greve. Nós também depois, a partir do momento que saiu os interditos proibitórios, a gente discutiu com o comando de greve e cancelamos a greve no dia 6 de dezembro, o Tribunal Regional do Trabalho nos chamou para uma intermediação no dia 11 de dezembro do ano passado, onde nós estivemos, em Florianópolis, lá no Tribunal Regional do Trabalho, onde o sindicato patronal manteve a mesma proposta que já estava na mesa aqui, portanto não avançou nada, e agora, lá nessa audiência, no dia 11 de dezembro, ficou designado, então, que as duas federações, a de trabalhadores, que é a nossa, a FETIESC, e também a FIESC, que representa os empresários, e o Tribunal nos deu até dia 31 de janeiro, para que a gente pudesse chegar no entendimento. Se não depois, posteriormente, se a gente não chegássemos no entendimento, a gente, eles iriam julgar o dissídio coletivo, o dissídio de greve. Aí fizemos uma reunião no dia 15 de janeiro, e depois, no dia 19, aonde fechamos a negociação, mas aí não foi no tribunal, foi lá na FIESC, em Florianópolis, aonde as duas federações intermediaram a negociação, tanto a Federação de Trabalhadores, quanto a Federação dos Empregadores, e aí nós conseguimos fechar uma negociação. Uma negociação que foi, na questão financeira, no nosso pensamento irrisório e significante, a nossa inflação era de 1,83, fechamos com 2% de aumento, para todas as camadas, todas as faixas salariais, também 2% no PLR, e para o piso da categoria 3%. Então, um momento insignificante, visório, que não acrescenta nada, praticamente nada, no salário dos trabalhadores. O importante dessa negociação, a resistência que nós tivemos nessa negociação, justamente, foi manter os direitos que nós já tínhamos, e continuamos a ter agora, na convenção, que isso que a nossa briga, a nossa luta, a nossa resistência era para isso, para que a gente não perdesse nenhum direito da convenção, que era a questão de manter aí o direito dos trabalhadores a não fazer banco de hora, a não fazer jornada espanhola de 6 por 2, a não fazer jornada de 12 por 36, as homologações, a partir de 90 dias de trabalho, tem que ser no sindicato, isso permaneceu, a questão do intervalo intrajornada, que é a questão de passar o descanso, o repouso e a alimentação, de uma hora para meia hora, então, tudo isso, os empresários, o sindicato padronal do ramo químico, queria que nós tirássemos essas clausas da convenção, que o sindicato, no caso, o nosso sindicato, não participasse mais dessas negociações, portanto, os empresários, quer dizer, as empresas, iriam ficar totalmente livres, como se diz na gíria, livre, leve e solto, para fazer o que quisesse com os trabalhadores, então, a resistência, a gente sabe que o aumento realmente foi insignificante, quero aqui reafirmar isso, mas a conquista importante é que nós continuamos garantindo aí na convenção, essas conquistas, e, claro, cada empresa, cada empresa que quiser fazer essas alterações, seja ela de banco de hora, jornada 12 por 36, jornada 6 por 2, as homologações, como eu disse, permanecem no sindicato, e a questão do intervalo intra-jornada, que é a questão de passar de uma hora para meia hora, que agora a nova legislação permite, vai ter que nos procurar, e aí nós temos o direito, o dever de chamar os trabalhadores e trabalhadoras e discutir, era isso que eles não queriam, ele, porque daí fica muito fácil para o patrão, chegaram e dizer, ó, vai ser dessa forma e deu, e a gente não... Arbitrário, né? Fica arbitrário para o patrão, né? Exatamente, e a gente agora conseguimos manter essas cláusulas e foi uma negociação muito difícil. Eu creio que foi, nessa categoria, foi a negociação mais difícil que nós tivemos nessa categoria. E agora, claro, já temos aí as portas, né? Também de negociar o ramo plástico. Data base abriu, e a gente sabe também da dificuldade que vamos ter aí, outras categorias também estão com muita dificuldade, vemos aí os comerciários, a data base é maio do ano passado e não fecharam até agora, então, agora, nesse momento agora, os metalúrgicos, ceramistas, mineiros também aqui da região, que a data base é agora, janeiro, ainda também não fecharam a negociação. Então, realmente, é um momento difícil, mas as organizações sindicais, nós estamos muito discutindo muito essa questão e estamos todos aí imbuídos de manter nas convenções o direito dos trabalhadores. Dé, você me trouxe aqui um folder, né? Que está sendo distribuído a todos os trabalhadores do setor químico e fala aqui que não tem faltado gente reclamando que o aumento da negociação coletiva da categoria foi pouco e todos têm razão. Foi irrisório e significante um aumento de 2% é migalha. É o que está escrito aqui, você já falou um pouco a respeito, mas quando a gente começou a acompanhar essa discussão, Dé, parecia que era decisão tomada que não poderia mais ser revogada por parte do sindicato patronal de não manter as convenções já conquistadas até agora. A questão da homologação e de todas essas outras mudanças que você falou. E realmente, apesar de ter sido um aumento baixo, vocês conseguiram manter algo que outras categorias hoje estão com muita dificuldade de manter. E acho que isso mostra também a força do trabalhador, a força do sindicato, o movimento todo unido conseguiu isso, porque de outra forma talvez seria muito mais difícil, né? Com certeza. A gente mobilizou toda a região, o Estado, muitos sindicatos, muitos companheiros do Estado estavam aqui nos ajudando e isso faz parte da luta. A gente sabe, a gente entende esse momento difícil que todos nós estamos passando, os trabalhadores, um momento de desemprego alto, com reforma trabalhista, agora, o governo querendo agora empurrar a goela abaixo da sociedade, reforma previdenciária. Então, senhor, é um momento adverso para nós trabalhadores. Por isso que nós temos que resistir, temos que conversar muito, debater muito, está muito bem organizado. Ontem, no dia de ontem, nós tivemos um grande ato no nosso sindicato, na parte da tarde, com o movimento sindical da região sul. À noite, tivemos a quarta plenária da classe trabalhadora, também no nosso sindicato, nos sindicatos químicos, onde tiramos algumas deliberações. Hoje à tarde, às 14 horas, já tem uma comissão que foi formada ontem, esteve reunida na ISARA, no Sindicato da ISARA, para tomar algumas deliberações que a gente vai, a partir desse mês agora, tocar uma grande agenda na região. Já estamos aí preparados para dia 19. É um dia de luta em todo o país. As centrais sindicais, as federações, confederações, estão já mandando alguns comunicados, porque o governo, esse governo, que aí está, quer fazer a votação dia 19, agora parece que hoje, eu escutei ainda no jornal hoje, o Rodrigo Maia disse que vai tentar ver se até dia 28, agora o último dia do mês, se passa na Câmara, mas a ideia era até dia 19, então está sendo organizado um grande dia de lutas contra a reforma da Previdência e todas essas reformas que nós vamos fazer aqui na região no próximo dia 19. Dia 19, eu já quero chamar a atenção de todos os trabalhadores, toda a sociedade, os aposentados, os pensionistas, a partir das 8 da manhã, a gente já está sabendo, já foi definido ontem, hoje à tarde, como eu disse, essa comissão já se organizou, já está trabalhando essa mobilização, nós vamos estar à frente do INSS, o dia todo, a partir das 8 da manhã, durante todo o dia, o atendimento vai ser normal, não vamos fechar a agência, porque os trabalhadores, os trabalhadores e trabalhadoras que ali vão, muitos devem ter perícia marcada do ano passado ainda, então a gente discutiu muito isso ontem, mas vamos estar ali fazendo um protesto, denunciando essa reforma, e a gente pede para que os trabalhadores, aqueles que puderem, que não estiverem trabalhando, aquele que trabalhar de tarde, vai de manhã, o que trabalhar de manhã, vai à tarde, o que trabalhar à noite, pode de repente ir de manhã ou à tarde, é uma segunda-feira, então é importante que o aposentado, a pensionista também esteja nessa luta, é ali na rua São José, nós vamos acampar, no bom sentido, com carro de som, na frente do INSS, chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção da sociedade, e mais, não é só com relação à reforma da Previdência, não é só com o Chilma também, isso está acontecendo em todo o país, os trabalhadores que ali estão indo, a gente tem recebido trabalhadores e trabalhadoras, praticamente toda semana no sindicato, que estão indo ali, e está indo, está sendo indeferido o seu benefício, nos últimos, uma semana, dez dias, foram três trabalhadores, dois trabalhadores, e uma trabalhadora, da nossa categoria, que foi no benefício, e foi negado, trabalhadores e trabalhadoras, que não têm condições, mais de trabalhar, aliás, trabalhador da nossa categoria, que está com cirurgia de coluna marcada, e a semana passada foi mandado trabalhar, pasmem, pasmem o telespectador, esse trabalhador chegou na empresa e foi demitido, meu Deus, então vejam o que está acontecendo nesse país, trabalhador com cirurgia marcada da coluna, trabalhador que trabalha em uma empresa química, há 17 anos, um grande profissional, e aí estava no benefício, não conseguiu mais renovar o benefício, e agora chegou na empresa, com a liberação para trabalhar, a empresa simplesmente o demitiu, essa é a realidade dos trabalhadores, não só aqui em Criciúma, é na região, no estado e no país, e me parece que as autoridades, parece que não estão vendo isso, e eu quero chamar aqui a atenção, não é só do governo federal, governo municipal, governo estadual, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, tem responsabilidade sim, temos que fazer esse levante nesse país, como está não dá para ficar. Essa situação que você coloca, ela é muito contraditória, e preocupante mesmo, como você disse, porque para o INSS, para a Previdência, aquele trabalhador está ao serviço, ele pode voltar, para a empresa, provavelmente o demitiu, porque acha que ele não tem mais o rendimento, que deveria ter, então para a empresa, ele não está apto ao trabalho, e aí o trabalhador fica como no meio disso, e é um exemplo, de uma categoria específica, que nós estamos recebendo aqui hoje, mas de quantas categorias, isso não está acontecendo todos os dias, eu tenho certeza, que quem nos assiste, conhece alguém, que recebeu alta, digamos assim, e não tem condições, de voltar ao trabalho, alguém que recebeu, essa liberação, e não está sendo aproveitado, na empresa como deveria, porque todos reconhecem, que não tem aquela condição, de permanecer na atividade que fazia, e aí a gente se pergunta, como é que as empresas, tratam os trabalhadores, porque parece só, uma mão de obra, assim como se substitui uma máquina, se substitui uma pessoa, nos dias de hoje, e isso é preocupante, e lamentável ao mesmo tempo. Quando a gente falava lá em dezembro, nos debates, inclusive foi um debate na rádio, de uma rádio aqui de Criciúma, que, essa categoria química, só pegar a nossa como exemplo, o ano passado, uma empresa química, em oito, nove meses, foi dez acidentes de trabalho, uma empresa só, em seis meses, outra empresa química, mais seis acidentes, é uma situação, e o sindicato patronal, os seus dirigentes, não vinham para a mesa, para discutir essa questão, porque parece que, me parece, que para o empresário, algum, não são todos, vamos também fazer justiça, parece que o trabalhador é igual a laranja, vai expurgando, vai, 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 enquanto tiver o suco, você vai se alimentando dele, quando, já está com o suco, já no finalzinho, vai, como se diz, no bagaço, para ser muito claro aqui, com nossos telespectadores, parece que aí não tem uma validade, aí você, você joga fora, outra coisa que acontece, essa questão do INSS, isso é um calvário para o trabalhador, a gente tem várias, mas várias situações, que passam dentro do silicato, também tem, também tem sim, trabalhadores que vão, são mandados, são mandados para trabalhar do INSS, chega na empresa, quer dizer, o INSS não paga mais o salário dele, porque ele liberou para trabalhar, isso também é verdade, chega na empresa, o médico da empresa, diz, olha, aqui tu não pode trabalhar, eu entendo que tu está doente, também tem esses casos, como é que fica esse trabalhador? A empresa não, não deixa ele trabalhar, porque entende que ele está doente, o INSS, por sua vez, nega o benefício, como que esse, com esse cristão, como que esse cidadão vai viver? Como, isso é, isso é doído, é dolorido, para um trabalhador, isso que nós estamos falando aqui, gente, os telespectadores, isso é verdade, isso aqui, não acontece só dentro do nosso sindicato, eu tenho certeza disso, muitas pessoas, muitas categorias, a maioria, acontece isso, segunda-feira, agora, dia 5, eu vim na sala de um dirigente nosso, por acaso, eu cheguei na hora de manhã, e um trabalhador, esse menino de 17 anos, chorando na frente do nosso dirigente, que está com a cirurgia marcada da coluna, trabalha no ramo químico, e o INSS mandou embora, mandou para trabalhar, e a empresa demitiu ele, agora nós estamos fazendo um trabalho, conversando com a empresa, tentando reverter a demissão desse companheiro, então, são situações que acontecem, e é difícil, e essas coisas, parece que acontecem com o João, com a Maria, com o Paulo, e isso não aparece, aí nós temos que ter um espaço desse aqui, que é um espaço importante, para que a gente possa estar esclarecendo isso, e as autoridades, têm que ter um pouco mais de carinho com isso, um pouco mais de cuidado, o trabalhador é ser humano, ele não é máquina, ele tem sentimento, ele tem família, e essa reforma que veio aí, Carol, e telespectadores, foi para precarizar as relações de trabalho, já está acontecendo, o IBGE, isso agora, semana passada, o início de fevereiro agora, não faz 90 dias, dia 11 agora, domingo, vai fazer 90 dias, que essa reforma foi implantada, isso o IBGE está dizendo, não é eu, é o governo federal dizendo, que o contrato de trabalho, de carteira assinada no Brasil, diminuiu, o que o governo falava, e os deputados, e os senadores, é que ia, ia melhorar as condições de trabalho, e ia dar mais emprego, não vai dar mais emprego, isso é um engodo para a sociedade, vai dar desemprego, o desemprego está aumentando, aí o governo está fazendo um paralelo, daquele emprego que cresceu, é verdade, informal, porque aquele trabalhador, que não consegue mais carteira assinada, ele está indo para informalidade, e muitas vezes, então mais ou menos, uma coisa está, está equilibrando, mas, a questão que é principal, que é chave, é o, o emprego, de carteira assinada, porque daí, e aí, quero chamar a atenção para outra coisa, a gente estava no debate, ontem, lá no nosso sindicato, falando sobre isso, como é que ali na frente, a previdência não vai ter débito, aí sim, ali na frente, se essa reforma continuar, se os trabalhadores não começassem a ser, contratados de maneira, com carteira assinada, de trabalho formal, para que ele possa pagar o INSS, para que a empresa possa continuar, pagando o INSS, aí sim, ali na frente, aí não vai ter dinheiro para pagar o aposentado, então é isso que está acontecendo, esse país, estão fazendo o jogo inverso, esse governo espúrio que está aí, eles não têm interesse, de manter a previdência, pública, o negócio deles, é colocar os trabalhadores, uma grande gama de trabalhadores, para a iniciativa privada, esse é o jogo, a nova proposta agora do governo, de fazer a reforma da previdência, hoje o Arthur Maia, estava falando hoje no jornal, agora é 15 anos de contribuição, mais 65 de idade, portanto, a aposentadoria, por tempo de contribuição, acaba no Brasil, vai ser por idade, então basta agora o cidadão, se essa proposta passar, espero que não passe, começar a contribuir aos 50 anos. E aí, isso pode ser uma ideia para as pessoas, para o trabalhador daqui para frente, mas aí antes dos 50 anos, a trabalhadora engravidou, o trabalhador teve um acidente de trabalho, ele teve uma situação complicada na vida, e vai ficar desamparado. Isso mesmo, Carol, nós também estamos discutindo isso, durante esse período, porque se essa reforma passar, o trabalhador vai contribuir aos 50, vai até os 65, se aposenta. Mas e até os 50 anos? Até os 50 anos? Ele, você frisou muito bem, ele vai ter problema, vai ter, vai trabalhar talvez em outro serviço, informalidade, vai ter um acidente, vai ficar doente, e daí como é que faz? vai ficar desamparado, esse trabalhador. E aí, assim, fica muito complicado, essa reforma não pode passar. Essa reforma passar, vai ser o empobrecimento, como já está acontecendo agora com a reforma trabalhista, vai ser o empobrecimento do povo brasileiro também. Porque com a reforma trabalhista, eu quero chamar a atenção para isso também, porque não precisa ter muito estudo para isso, para saber. Quanto mais, quanto menos os trabalhadores e trabalhadoras receberem salário, menos você vai comprar. Se menos você vai comprar, menos as empresas vão vender. Menos as empresas vão vender, menos as indústrias vão produzir. Isso é uma cadeia. O que está se fazendo nesse país, burramente na nossa visão, é isso. Estão deixando agora, o governo deu, teve o disparate de dar R$17,00 para o salário mínimo. R$17,00. Então, não dá. E o preço do gás de cozinha dobrou, né? Nós, eu estou com 56 anos, desde quando eu era menino, a gente sabia que aumentou a gasolina, aumenta tudo. Agora a gasolina aumenta, os preços não estão aumentando. E aí a inflação não aumenta. Lembra disso? Você é bem mais jovem que a gente, mas aumentava a gasolina, era uma cadeia. Agora aumenta o combustível, e as coisas, e a inflação não aumenta. Então, é uma mentira essa inflação. Inflação de ano de 2017, de 2,07, é uma mentira, é um engodo. Até porque, embora o número seja esse, a divulgação seja essa, a pessoa que vai até o posto de gasolina, a pessoa que paga o transporte público, que vai no supermercado, ela percebe que não foi esse índice. As coisas estão muito mais caras. O gás de cozinha, ele custava R$47,00 no início do ano, e a gente está vendo menos de um ano depois sendo comercializado a R$80,00. E tudo bem que nem todas as famílias usam um gás por mês, mas é, o preço ali vai pesar no orçamento. E é muito dinheiro para ter um reajuste de R$17,00. O que significa R$17,00 lá no final da conta para o trabalhador? É, então, é isso que está acontecendo. Então, com a reforma trabalhista, o salário, a média salarial está baixando no país. e se vai baixar, menos contribuição para o INSS. Então, me parece que o governo está totalmente equivocado nessa discussão. Essa reforma que veio para precarizar o trabalho, agora a reforma trabalhista tem aí a questão da terceirização. A gente ainda aqui não está sentindo nessa região aqui, claro, é uma região ainda pequena aqui, mas nós temos acompanhado a nível nacional, a grande São Paulo, a grande Belo Horizonte, nos grandes centros, Rio de Janeiro, já tem muitos trabalhadores terceirizados. Aqui, claro, nós estamos no interior, somos cidade pequena ainda, mas daqui a pouco vai vir para cá. Então, imagina os trabalhadores terceirizados, muitos sem carteira assinada. Então, a precarização vai ser se essa reforma, se muitos pontos dessa reforma, o próprio judiciário, o próprio, o tribunal superou o trabalho, não der uma segurada, não der uma revisada nisso, o próprio Supremo Tribunal Federal, porque já tem aí, a gente sabe, no Supremo Tribunal Federal, já foi entrado com muitas adins, ação direta de constitucionalidade. Já tem aí juristas, desembargadores, que estão aí se colocando, grandes estudiosos, que tem muita nessa reforma, muita inconstitucionalidade. Então, a gente entende que ali na frente, ontem, pelo menos ontem, dia 6, o TST ontem já começou um grande debate, depois suspenderam essa sessão de ontem, agora vão formar duas comissões, lá no Tribunal Superou o Trabalho em Brasília, para revisar alguns pontos. Tem questões que vai ser simulado, vai ser criada a instrução normativa, talvez jurisprudência, então ainda tem muitas questões ainda que o próprio judiciário ainda não sabe como vai daqui para frente se posicionar com relação às decisões dos processos. Por exemplo, não sei se temos tempo ainda para... Temos. Tem um debate muito forte aí com relação à questão dos processos que já estão antes da reforma. Se vão, se as decisões dos desembargadores vão se dar na nova legislação ou na anterior. Então, isso também não está pacificado. tem uma situação também que a gente acha que é gritante isso e eu quero dizer aqui para os telespectadores porque vai se ver muito daqui para frente se não se pacificar isso a maioria dos trabalhadores não vão mais entrar com a ação contra a empresa. Por quê? Isso foi uma aberração, um absurdo. Hoje, até dia 10 de novembro, o trabalhador... Vou pegar aqui um exemplo de uma metalúrgica. O trabalhador sai da empresa, a empresa não pagava insalubridade para ele, entrou com a ação, pegava um advogado, com o senhor advogado, entrava com a ação contra uma empresa metalúrgica, como exemplo. Lá, o juiz, o judiciário indica um perito para ir lá na empresa fazer uma aferição, fazer um levantamento, fazer uma perícia técnica daquele ambiente onde ele trabalhava. Se o trabalhador não perdesse, perdesse a ação, tudo bem, perdeu, agora mudou. Se o trabalhador agora entrar com uma ação de insalubridade contra qualquer empresa, qualquer segmento, e a perícia negar, ele tem que pagar a perícia. E mais, a sucumbência é um valor que é pago para o advogado que ganha a causa, ele paga a sucumbência para o advogado da empresa. Aí eu pergunto para aquele trabalhador e trabalhadora que está aqui nos vendo no Canal 20, você vai entrar com a ação contra mais alguma empresa? Esse era o grande, um dos grandes objetivos da reforma trabalhista. Era fazer com que um trabalhador ficasse com medo de buscar o seu direito. Então, a gente está alertando os trabalhadores. Então, o próprio judiciário vai ter que se manifestar sobre isso. Porque é uma aberração. E já houve condenações, inclusive. Não aqui, mas a nível nacional. Já houve trabalhador, já houve desembargador. Agora, final do ano, em dezembro, por aí novembro, dezembro, logo depois da reforma, que já deu o parecer condenando o trabalhador a pagar a sucumbência e perícia para o judiciário. Então, realmente vira um caos isso. Com certeza. A gente está conversando com o Carlos Decordes, o DEC, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química e Plástica. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para encerrar a conversa aqui com o DEC, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse termo que a gente tem ouvido tanto, o desmonte da Seguridade Social. o que isso significa essa conversa que a gente está tendo aqui com o Carlos Decordes. O intervalo é rapidinho, a gente volta e você continua nos acompanhando em seguida. Jornal do Trabalhador A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O sindicato da alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. estaremos sempre presente na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o sindicato da alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre. 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Eu queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que vêm cozinhar. Então, eu queria agradecer a vocês por estarmos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para comprar. Assim, eu não sei como explicar, eu estou torcendo muito para comprar da vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo, Messa. Jornal do Trabalhador Olá, estamos de volta com o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha pelo Canal 20 e a TV Litoral Sul e também pode nos acompanhar no nosso site tvletoralsul.com. Essa entrevista você vê ao vivo e pode rever também depois na nossa programação e dentro do nosso site. Lembrando que este programa é uma iniciativa do Sintiacre e também do Sindicato de Comerciários aqui de Criciúma e região. A gente recebe hoje o Carlos Zecordes que é presidente do Sindicato Trabalhadores na Indústria Química e Plástica mais conhecido como DER e a gente conversou aqui já sobre vários pontos principalmente sobre a negociação que a gente teve da categoria recentemente e sobre a reforma trabalhista. Antes do intervalo eu falei aqui a respeito de um termo que a gente tem ouvido falar muito o desmonte da Seguridade Social e a gente inclusive já recebeu aqui há alguns meses trabalhadores do INSS aqui de Criciúma preocupados com isso. São assistentes sociais são pessoas que estão ali no dia a dia e a gente percebe que essa preocupação ela é mútua parece que só o governo o Senado e a Câmara que não se preocupam tanto com isso né DER? É verdade o governo não está preocupado eu acho que eu disse há pouco também esse governo não está preocupado com a Seguridade Social ele está preocupado sim com o mercado e quem está nos assistindo aqui sabe que esse governo está preocupado não está preocupado com a indústria não está preocupado com o comércio porque ele não quer distribuir renda ele está preocupado com os bancos com os banqueiros na verdade para ser bem claro então ele então ele não está preocupado com a Seguridade Social se ele estivesse preocupado com a Seguridade Social era só cobrar os bancos e as grandes empresas que devem para a Previdência isso está na mídia está todo mundo vendo não estou falando nada de anormal que todo mundo sabe só a JBS deve mais de 400 bilhões para a Previdência só a JBS foi dito aqui na mídia agora o ano passado que o Itaú é 25 bilhões que deve para a JBS então esse governo esse governo espúrio ele não está preocupado com a Previdência ele não está preocupado isso o telespectador pode ter claro isso ele não está preocupado eles estão jogando porque estão preocupados porque se não não fizer a reforma pode ser que o aposentado não vá receber o seu salário isso é um engodo isso é uma mentira teve agora o ano passado uma CPI no Senado Federal que a grande mídia não falou sobre isso mas a gente acompanhou isso diretamente o presidente da CPI foi o Paulo Paim teve grande repercussão nas mídias sociais e a grande mídia Rede Globo Bandeirante a SBT a Record não fala isso que foi provado inclusive auditores fiscais da Receita Federal tiveram nessa CPI auditores fiscais do Ministério da Previdência tiveram nessa CPI e tem provas que a nossa Previdência é superavitária a gente inclusive mostrou uma fala aqui do Paulo Paim falando a respeito disso mostrando justamente isso que aconteceu então esse governo é um governo que está mentindo para a população é um governo que não está sendo desonesto com a população então eles querem quebrar a Previdência pública eu me lembro que outro governo lá atrás Fernando Henrique Cardoso nós também já lutamos muito nos anos 90 porque já tinha eles já queriam privatizar a Previdência privatizar a Previdência e agora o que eles querem agora é fazer a privatização da Previdência aliás a gente sabe que o SAT seguro do atento de trabalho tem um projeto para privatizar o SAT o SAT é o seguro do atento de trabalho tem um valor que as empresas também mensalmente pagam dependendo do grau de risco da empresa ela paga a empresa paga um valor para o SAT que é o seguro do atento de trabalho aí tem empresa que é grau 1 grau 2 grau 3 e o máximo é grau 4 né então paga também então entra muita grana muito dinheiro na Previdência só que o governo não está preocupado com a Previdência Pública o compromisso com ele é com os banqueiros é com a Previdência Privada ele quer jogar uma fatia de trabalhadores para a iniciativa privada para fazer Previdência Complementar né é assim aumentando Previdência Complementar para que os bancos ganhem muito dinheiro então isso é o que está acontecendo tanto é que botou o Ministro da Economia Henrique Meirelles o Ministro da Previdência hoje não existe eles tiraram o Ministro da Previdência porque não importa apenas a Previdência o que importa para eles é hoje a Previdência Social que é uma instituição importante como também o Ministério do Trabalho como outros outros ministérios está lotada dentro da pasta da economia então hoje o presidente o presidente do INSS é o Henrique Meirelles por isso que estão batendo forte e a grande mídia está aí inclusive todo mundo viu o Michel Temer nosso presidente aí indo na SBT há dias atrás aí fazendo uma campanha em cima da sociedade tentando convencer a sociedade que a reforma é necessária e a gente sabe que não é a gente sabe que não é eles querem dar um golpe mais um golpe nos trabalhadores e trabalhadoras aposentados pensionistas desse país basta a gente ver também como que essas propagandas esse marketing que o governo tem feito em cima da reforma da Previdência tem chegado para a gente pela grande mídia pelos canais de comunicação pelas rádios pelos próprios jornais eles tentaram de uma forma não deu certo agora fizeram um texto mais bonitinho mais informal para tentar convencer o trabalhador justamente o que eles querem eles estão tentando de todas as formas porque eles tem compromisso quando a gente fala que eles tem compromisso com os banqueiros é isso o compromisso deles é a reforma previdenciária parece pelo que se vê eles voltaram a trabalhar agora segunda-feira dia 5 com o congresso só se fala a reforma da Previdência parece que a reforma da Previdência vai solucionar todos os problemas desse país a gente sabe que não é vai precarizar vai prejudicar muito mais e vai ter o empobrecimento da classe trabalhadora dos aposentados pensionistas desse país então realmente é triste a gente estar falando isso mas a gente não pode se cansar de estar falando repercutindo isso porque nós temos o direito e o dever de falar isso para que a população a sociedade acorde e não deixe acontecer por isso quero aqui mais uma vez convocar dia 19 nós vamos estar desde as 8 da manhã até o final do dia na frente do INSS fazendo um grande ato então quero aqui convocar todas as pessoas que possam estar lá junto com a gente para que a gente possa se manifestar democraticamente pacificamente para que a gente possa chamar a atenção das autoridades chamar a atenção do governo que nós não vamos aceitar essa reforma e aí temos que sim pressionar os deputados da nossa região que não vote a favor a essa reforma e se passar a reforma na Câmara depois também tem o passo seguinte que é pressionar os senadores só quero fazer um parêntese aqui os 3 senadores de Santa Catarina votaram os 3 a favor da reforma trabalhista dos 16 deputados que nós temos em Santa Catarina 9 votaram a favor da reforma trabalhista apenas 6 votaram aliás 7 votaram contra a reforma trabalhista então nós temos que estar denunciando porque esse ano é um ano eleitoral e eles vão querer o voto dos trabalhadores do aposentado da pensionista do cidadão de bem desse país e nós não vamos deixar essas pessoas que estão prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras que estão prejudicando o aposentado prejudicando a pensionista tirando de direito nosso mas voltar para o parlamento temos que botar pessoas lá que realmente vão lá tem que ir lá para brigar pelas pessoas no bom sentido brigar no sentido de fazer o bem para a população e não prejudicá-la com certeza fica aqui o nosso recado o convite para todas as pessoas participarem no dia 19 Déia eu quero te agradecer mais uma vez a gente fica contente que vocês da categoria dos químicos tenham conseguido manter as cláusulas que eu tenho certeza que era a grande preocupação de vocês estamos aqui com as portas abertas esperamos que daqui a pouco na negociação dos plásticos a gente tenha notícias positivas para falar também Obrigado Carol mais uma vez pelo espaço esse espaço tão importante aqui para todos nós trabalhadores e a gente espera que a gente possa ter uma negociação também boa a gente sabe do momento que é difícil mas também já vamos aí final desse mês início de março já chamar assembleias regionais também do setor plástico é um setor grande também são aproximadamente 8 mil trabalhadores de toda a região a gente faz assembleias em 4 5 cidades então realmente a gente vai chamar já no final do mês o início de mês de março esperamos aí que as outras categorias também que estão na luta também consigam o seu entendo que é manter o direito dos trabalhadores e a gente tem muita preocupação a gente precisa manter essa resistência manter a união dos trabalhadores manter a união do movimento sindical e para que a gente possa nesse momento de dificuldade a gente possa estar garantindo aí todos os nossos direitos então agradeço aqui o espaço e a gente fica sempre à disposição sempre é um prazer estar aqui e trazer algum debate importante para toda a categoria tá certo muito obrigada igualmente esse é o Carlos Decordes presidente do sindicato dos trabalhadores da indústria plástica e química a gente tem mais um intervalinho e na volta a gente fala da situação dos comerciários falamos de níveis de desemprego aqui no Brasil e também da situação do hospital regional de Araranguá quem trabalha lá está numa situação bem difícil desde dezembro do ano passado e esse assunto daqui a pouco aqui no Jornal do Trabalhador Jornal do Trabalhador A igualdade nos une o sindicato nos fortalece o sindicato da alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio estaremos sempre presente na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade melhores salários e melhores condições de trabalho foram 27 anos de muitas lutas e conquistas muito se fez e muito ainda há de se fazer a união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal pois para o sindicato da alimentação participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras Sindicato dos Trabalhadores na indústria da alimentação de Criciúma e região Sintiacre 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora eu queria agradecer a você Rô Jack Rê Jussara Denise Paulo Nina São José e muitos aqueles que vêm cozinhar então eu queria agradecer a vocês por estar nos ajudando eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela então eu queria agradecer vocês então por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para assim eu não sei como explicar mas eu estou torcendo torcendo muito para comprar da vida se eu tivesse esse dinheiro eu compraria então obrigado por tudo mesmo Jornal do Trabalhador Olá estamos de volta com o Jornal do Trabalhador e para fechar as informações de hoje olha o desemprego bate o recorde no Brasil o índice superou os 12% esse foi assunto do Diário Catarinense no dia de hoje e mostra que a taxa de desemprego média de 2017 ficou em 12,7% segundo a Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílios Continuadas que a PNAD divulgou hoje então esses dados pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o índice é o mais alto da série histórica da pesquisa e que comparação com 2016 a taxa havia ficado em 11,5% ou seja em 2017 tivemos mais desempregados que em 2016 ao analisar apenas o último trimestre do ano a taxa de desemprego mostra uma leve tendência de melhora ficando em 11,8% no trimestre imediatamente anterior a L de julho a setembro havia ficado em 12,4% já a taxa do primeiro semestre tinha sido trimestre 12% considerando os dados então de 2017 a população desocupada são de 12 milhões e 300 mil pessoas isso caiu um pouquinho lá em 2017 pelo menos 550 mil pessoas só que aí o que se imagina é que o número de empregados com carteira de trabalho assinada que é 33 milhões ficou estável frente ao trimestre de julho a setembro e recuou 2% em relação ao trimestre 2016 analisando-se as médias anuais esse contingente se reduziu então em 3,3 milhões em contrapartida o total de empregados sem carteira de trabalho assinada apresentou estabilidade em relação ao trimestre anterior mas subiu 5,7% então mais 598 mil pessoas estão trabalhando de forma informal no Brasil e aí quando a gente fala que o desemprego caiu e aumentou o número de gente com carteira não assinada trabalhando na informalidade a gente pode ver o que o Danes falava agora há pouco de que essa reforma trabalhista a lei da terceirização pode então ter feito esse cenário mudar tem até mais gente trabalhando só que não está recebendo como deveria não tem carteira assinada não vai poder usar utilizar os benefícios da previdência social em uma eventualidade como falamos um acidente de trabalho um caso de uma morte infelizmente esse trabalhador sem carteira assinada acaba ficando desamparado e olha o índice de preços ao consumidor o INPC subiu 0,5% em janeiro depois que tinha caído no mês de dezembro o indicador é usado para mensurar o impacto dessa movimentação de preço entre as famílias com renda mensal entre dois salários e meio um e dois salários mínimos e meio com o resultado o índice acumulou alta de 2,02% em 12 meses ou seja as coisas estão mais caras o INPC subiu 0,5% em janeiro depois de ter uma leve queda em dezembro olha uma situação também aqui na nossa região duas na verdade categorias que tem enfrentado bastante dificuldades uma delas é a dos comerciários a gente infelizmente não tem novidades para trazer aqui os comerciários não fecharam acordo salarial até agora desde maio do ano passado a situação se arrasta está para acontecer uma mediação pelo Ministério Público do Trabalho mas isso ainda não tem data para acontecer outra situação é a dos bancários você acompanhou aqui provavelmente na semana passada bancos fechados durante protestos e isso acontece porque os trabalhadores não tem visto ser cumprido um acordo que foi firmado lá em 2016 o acordo valia por dois anos e os bancos simplesmente não estão cumprindo e fazem mudanças com relação a jornada de trabalho a banco de horas a pagamentos e isso tudo gerou protestos aqui em Criciúma e em todo o Brasil para a gente fechar a gente teve essa semana o retorno das atividades no Senado o retorno das atividades na Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina e claro que muito se fala sobre a reforma da Previdência principalmente na Câmara que também retornou e aí o senador Lindenberg Farias nessa primeira sessão já criticou o governo Temer e destacou então manifestações contra a reforma da Previdência e a gente vai ver um trechinho para isso que você preste bastante atenção diz respeito a reforma da Previdência e aquilo que conversamos aqui na primeira parte do programa e o centro da minha fala de hoje senador Emano Ferrer é discutir a reforma da Previdência hoje houve um grande ato na Câmara dos Deputados contra a reforma da Previdência nós estamos organizando mobilizações populares contra essa reforma da Previdência mas antes eu queria falar que o senador Raup inclusive foi muito feliz falando do aumento do preço da gasolina do diesel é impressionante como nesse governo do Temer esses aumentos são constantes e eu gritei lá botijão de gás porque teve uma política no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma para segurar o preço do botijão de gás para 30 reais e eles subiram agora 80, 90 reais de 15 em 15 dias tem aumento do botijão de gás e antes de falar da Previdência eu fico falando o grau de devastação dos direitos dos trabalhadores nesse governo do Temer eu pergunto para você que está nos assistindo alguma coisa melhorou nesse governo do Temer porque eles prometiam maravilhas diziam que era o seguinte vamos tirar a Dilma que a economia vai crescer e o que aconteceu sabe quantos milhões desempregados em 2017 a mais 600 mil com carteira assinada 600 mil com carteira assinada o que cresceu foi sabe o que o emprego informal na verdade houve a transferência de quem recebia com carteira assinada e passa a receber sem carteira por conta própria é a pessoa assinadora que está se virando então teve aumento de desemprego mas teve mais a gente está vendo o impacto dos cortes na área da saúde na área da educação febre amarela sabe por que está voltando esse é o senador lindenberg farias falando a respeito então desse momento que a gente tem vivido você que nos acompanha fique muito atento a possível reforma da previdência essa votação que está prevista para acontecer ainda no mês de fevereiro se ela não acontecer em fevereiro é muito difícil que o governo mantenha essa tentativa de colocá-la em votação acontecendo em fevereiro a gente tem então que focar no senado com relação a essa discussão o que mais se preocupa com relação a reforma é que vai mexer na sua previdência na minha e na de quem deveria ou na de quem poderia e talvez não sentisse falta não vai mexer não e a gente tem que ficar muito bem com o olho aberto com relação a isso a gente vai encerrando o nosso jornal do trabalhador desta quarta-feira obrigada pela sua companhia pela sua parceria mais uma vez fique agora com a programação da TV Eleitoral Sul e acompanhe também todas essas notícias no nosso portal da TV Eleitoral Sul uma boa semana para você um abraço e até quarta que vem Jornal do Trabalhador oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região do Trabalhadores de Criciúma e Região